Meu nome é Letícia Maria Alizávila, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Uso de Banana Prata, Musa Sapiento e Banana Ouro, Musa Cuminata no controle de nematóides e gás testinais de bezerros. O trabalho é composto por introdução, objetivo, metodologia, resultados de discussão, conclusão e referência. A bovina cultura possui grande importância para a economia do país, onde o Brasil possui o maior rebanho mundial de cabezas de gado. E além da mesma, movimentar milhões todos os anos. Porém, as infestações parasitárias geram consideráveis perdas para a bovina cultura, uma vez que gera perda de peso, queda na produção e até mesmo óbito do animal. E a forma, a utilização incorreta dos antiumínticos gera resistência parasitária, o que é uma realidade do cenário da bovina cultura atualmente. E é muito importante buscar métodos alternativos para que a gente possa aumentar a eficácia do tratamento no combate das infestações parasitárias. O objetivo desse trabalho foi demonstrar a eliminação de nematóides gás testinais através do uso da folha de duas espécies diferentes de bananeira em bezerros e verificar se existem diferenças na eficácia de ambas. Para a realização do trabalho, foram utilizados 30 bezerros de 3 a 8 meses de ambos os sexos com alimentação a pasto. Foi realizada a coleta de fezes, 4 vezes, 4 vezes, 1 antes do início do tratamento e 3 após o início do tratamento, com 7 dias de intervalo. As amostras foram armazenadas e levadas para o laboratório para a realização de contagem de ovos por grama de fezes. Foram feitas divisões de grupos, onde geraram 3 grupos com 10 animais em cada grupo. O grupo A recebeu o tratamento com musa sapiento, banana prata. O grupo B, musa cuminata, banana ouro. E o grupo C foi o grupo controles, não recebeu nenhum tratamento. O tratamento foi realizado 2 dias consecutivos, à vontade, com a folha das bananeiras. A coleta de fezes foi feita D7, D14 e D21 após o tratamento. E foi realizada a contagem de ovos por grama para fazer o controle dos grupos. A média do OPG, o primeiro resultado que a gente pode ver é que no grupo A e B houve uma queda na contagem de ovos por grama. E no grupo C, o grupo controle, não ocorreu queda. Em relação à eficácia entre o grupo A e o grupo B, pode-se observar que a eficácia do grupo B foi muito maior, chegando a 88,54%. Com isso, podemos ver que os resultados desse estudo demonstram significância na taxa de redução de infestações por verminose, assim como diminuição nos valores do OPG. O que corrobora com o Girão, de 1998, que obteve os mesmos resultados em relação à infestação e queda do OPG. Porém, o presente estudo não atingiu a porcentagem de eficácia proposta por Colley e seus colaboradores em 1992, onde o mesmo afirma que resultados inferiores a 90% não são considerados eficazes. Mas, em relação ao uso, conclui-se que em relação ao uso da folha da bananeira, ela é eficaz quanto à diminuição da carga parasitária dos dermatólogos intestinais em bezerros. A banana ouro, musa cumminata, foi mais eficiente que a banana prata, musa sapiento, quando comparadas. E mesmo não alcançando um número de eficácia ideal, 90%, a pesquisa conseguiu chegar a 88% de eficácia com o uso da banana ouro. O que supõe que talvez a adequação dos protocolos e a mudança no tratamento pode chegar a 90% ou mais de eficácia. As referências do trabalho e obrigada.